Ecologia Irmã do presente Irmã do futuro Maravilha gente Acordo com você Raça corizante Animais estão Tão nova espécie Entre o branco e o lindio Isolamento e o cão Mas do teu testamento Caboclo faz parte Do meu habitat Um pedaço da terra Um amante das águas Um lindio que não mata Um filho das árvores da selva Mar Não pode pescar Casar Precisa sobreviver O macaco tem mais valor Que o caboclo pode ter Amazônia Verdade e farsa Ganha o apoio da mídia Mas o teu caboclo não pode morrer O Amazonas fez mais águas Com o choro dos caboclos Se não tiver meu roçado patrão Não tem farinha pro pão O Amazonas fez mais águas Com o choro dos caboclos Se não tiver meu roçado patrão Não tem farinha pro pão Cadê? Cadê meu intervalo? Eu estive e faço o meu amanhã